Pois é, malta, bem-vindos a mais um vídeo, bem, mas hoje é uma coisinha muito estranha. Isto porquê? Estava eu ali a almoçar e o que é que eu encontro no meio do nada? Mas mesmo no meio do nada. Olhem-me só, onde é que está um Model S? Meu Deus, a sério, custa-me a querer, eu não consigo perceber, depois gostava de ver aí nos comentários. O que é que vocês acham em relação a isto? Porquê que ele está aqui? Sim, olhem lá, isto dá a ideia que está aqui para aí há duas semanas, não tem vestígios de qualquer reboque, não consigo mesmo perceber. Mesmo a pintura, vocês podem ver que ele já estava aqui há algum tempo, olhem lá, já não anda há algum tempo. Pessoal, eu gostava de ter a vossa opinião, é o P85, eu até vou para trás para vocês verem bem o espaço onde eu estou. Não tem estrada, ele não conseguiu descer por ali, ele não entrou por este lado, não faço ideia mesmo, a sério, não faço ideia. Pessoal, dá-me muita pena, porque eu gosto bastante deste carro, mas dá-me pena ver o Model S abandonado. Pena, meu, a sério, tenho mesmo pena por ver, porque isto é uma besta, é uma besta de um carro, é um carregulador, pela toda a tecnologia que tem, pela potência que tem, mas não consigo perceber porque é que ele está mesmo aqui ao abandono. Não faço a mínima ideia. Pauta, temos aqui um carregador. Será que este carregador é do Model S? Não. Model S abandonado, muito, muito estranho. Eu fui ali almoçar, fui ali almoçar àquele lado, ali, fui ali almoçar, e eu quando entro daquele lado ali, onde estão aqueles ali a descer, eu chego aqui e vejo, meu Deus, não acredito, custa-me, a sério, custa-me, pela pintura e tudo, que ele já está aqui há mesmo, há um bom tempo. Não consigo perceber. Meu Deus. Neste plano aqui, bem mais afastado, vocês conseguem perceber que, eu nem sei de onde é que ele veio, nem consigo perceber. Será que ele veio de avião, de algum avião, no Antonov, e o Antonov deixou cair o Tesla e o Tesla caiu exatamente aqui. Tesla abandonado. Não consigo perceber. Estes, qual é o doido que deixa um avião destes aqui abandonado? Meu Deus. Eu até levava para Portugal, estou em Berlim, mesmo assim, e eu levava. Não sei se ia conseguir ter tantos carregadores pelo caminho, mas tentava. Eu sei que muita gente vai começar a dizer que, ai, não, nesse carro avariou, se calhar o valor das baterias, ninguém o repara. Não sei, não faço ideia. Quero ver os vossos comentários. Vá, espero mesmo que esteja tudo bem com vocês. Fica bem. E, como eu costumo dizer em todos os meus vídeos, fui! Dói-me mesmo muito ao ver este carro aqui abandonado. Mas é que vocês estão a ver, assim, tipo, uma dor mesmo daquelas... E, como eu costumo dizer em todos os meus vídeos, fui! E aí